Onde seu olhar O mesmo lugar Nasci sim o amor Dentro de mim Dentro de nós O mesmo lugar O mesmo lugar Dentro de mim Dentro de nós O mesmo lugar 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 Onde seu olhar Nossa sorte levou No mesmo lugar Narcisismo, amor Dentro de mim Dentro de nós Mesmo lugar Mesmo lugar Dentro de mim Dentro de nós No mesmo lugar No mesmo lugar Se um de nós não se perder No labirinto de ser Se um de nós não se perder No labirinto de ser 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 Também vejo Se um de nós não se perder No labirinto de seu ser Se um de nós não se perder No labirinto de seu ser Se um de nós não se perder